Tudo começa com um primeiro passo. Um passo que te leva para o local onde queremos construir um futuro melhor. Tal como aprendemos a andar, a escolha da escola que vai construir o teu saber também será importante para te manter de pé. O futuro é um mistério, mas temos que tomar nas nossas mãos a forma como queremos estar preparados para o enfrentar. Todos somos feitos de sonhos. Queremos conquistar o mundo, ser médicos, eletricistas, engenheiros, arquitetos, técnicos de saúde, professores, pensadores, artistas, bombeiros ou astronautas. Todos queremos um futuro brilhante. Mas o futuro dependerá também do que fizermos hoje. E hoje é dia de dar o teu primeiro passo. É preciso assumir o controle do teu destino. Transformar os sonhos em realidade. Assumir que o trabalho, dedicação e empenho te valoriza e distingue dos demais. Um ensino de qualidade leva-te mais longe. Amplia as tuas hipóteses de sucesso e abre-te ao mundo. O que estás disposto a fazer para ter um bom futuro? Transformar sonhos em realidade exige esforço. Mas a vida vai-se encarregar de te provar que vale a pena. Porque a maior riqueza da vida é o que consegues construir, superando obstáculos, sem escadas artificiais ou atropelos. Porque uma escola que te prepara para o futuro sabe que na qualidade do ensino e na construção da cidadania é que residem os verdadeiros homens e mulheres do futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto